Oi pessoal, meu nome é Lucy, eu sou lida empreendedora da Distribuição Entusiasmo. Estou na Tafair há 30 anos. Há 30 anos atrás eu recebi essa oportunidade de ser uma consultora. Eu sou agradecida a pessoa que me ofereceu, por quê? Através do meu trabalho, eu conquistei, terminei a minha casa, a minha família, envolvi a minha família, toda a minha família trabalha na Tafair, né? Pra vocês verem que a oportunidade é muito importante, é gratificante você ajudar alguém, né? Nesses anos eu dei muitas oportunidades pra muitas pessoas, que são muitas pessoas agradecidas. Olha, obrigado pela oportunidade que você me deu. Então, é um trabalho honesto, digno, tá? Que você pode conquistar tudo o que você quiser, você vai além. O seu trabalho depende de você, do seu desempenho, do seu carisma, respeito com as pessoas que você dá oportunidade, ensinar ela, pra ela conquistar tudo o que você conquistou, que você ganha, né? Nós ganhamos brindes, ganhamos dinheiro, tá? Então, é muito bom, é gratificante mesmo. Eu, com um ano de consultora, me transformei em uma líder. Dei oportunidade pra várias líderes também. Nunca neguei oportunidade pra ninguém, porque quanto mais você compartilha, mais você recebe de volta. Isso é bênçãos, você dá bênçãos e recebe bênçãos. Maravilha! Sou muito feliz por estar aqui até hoje, né? Pretendo continuar por muito tempo ainda. Já fiz meus 61, mas ainda vou além, tá? Então, a oportunidade, você não vai, não tem idade, tá? Com 61 anos, jamais eu iria ganhar o que eu ganho hoje com a Tapa Ué. E a minha família faz parte dessa história também. E eu quero que você também venha fazer parte. Você vai conquistar o que você quiser, realizar o seu sonho. Vai depender de você. E vamos lá, vem com a gente. Olha aqui a família, né? A minha família. Olha a Lígia aqui, ó. Pequenininha, me acompanhando sempre. Aqui foi quando eu ganhei meu carro no sorteio. Em 1995. Eu vendi ele o ano passado. Eu vendi ele. Porque era uma dor no coração. Porque é só lembranças daquele dia que eu ganhei esse carro no sorteio. A minha filhinha que tá aqui comigo, que tava recém-nascida, já está com 25 anos. Então, isso aí, olha, gente. Isso é muito bom. Gratificante mesmo, tá? Então, venha você também realizar o seu sonho. Ajudar a sua família. Ajudar os seus amigos. Olha, na minha rua tem seis revendedoras. No meu quintal, eu e a Lígia. Ninguém atrapalha ninguém. Todos vocês conquistam o seu próprio cliente. E vamos lá. Venha fazer parte dessa história. Obrigada, pessoal. Obrigada, pessoal.